Olá, crocheteira e crocheteiro, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou a Dai do Ateliê Dai Arte Crochê, e hoje eu vim mostrar pra você, em tempo real, essa comprinha linda de pano de prato, que acabou de chegar pra mim, tá? Eu comprei dois kits, lembrando que o link desses panos de prato eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, tá certo? Gente, são panos lindos, lindos, as estampas, ó, como vocês podem ver, super vivas, maravilhoso de se trabalhar, ele tem bainha nas quatro laterais, tá? O tecido é um tecido ótimo, ó, pode ver, ele tem uma trama bem grossinha, esses panos são da Rede Têxtil, e eu sempre compro com eles, tá? Eles sempre me atendem super bem aí, e tô deixando o link do anúncio deles no Mercado Livre na descrição, tá certo? Se você quiser adquirir. Eu comprei dois kits, tá? E eu não vou rolar valores aqui, porque é só você clicar no link aí, tá dando uma olhada nos valores, tá? Ele mede 75 por 45, e tem bainha nas quatro laterais, isso é ótimo, né? Que economiza um tempão da gente aí, na hora de tá confeccionando os nossos biquinhos. Então, veio pra mim essas estampas aqui, vem, geralmente vem mesclado entre frutas e bichinhos, então, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá certo? Então, veio essa estampa, essa estampa sempre vem, eu acho ela linda, esse caju aqui, eu acho ele maravilhoso, dá pra fazer bastante combinação, como vocês podem ver aí, ó, vermelho, laranja, verde bandeira, amarelo, aí vai da criatividade de vocês, até mesmo marrom, né? Então, vai da criatividade de vocês aí, tá certo? Então, veio essa estampa pra mim, ela sempre vem no kit. Essa estampa aqui, também é a segunda vez que tá vindo, da outra vez veio um rosinha mais clarinho, mais escurinho, essa vez veio um rosinha mais neon, mas eu amo essa estampa, acho ela super bonita. Veio essa estampa também, essa aqui é a segunda vez que vem pra mim no kit, olha que lindo, é uma abóbora. Acho super bonita, as combinações, também dá pra fazer bastante combinações. Essa aqui também veio da outra vez, e agora veio novamente. Olha, eu acho linda também essa estampa. Na verdade, eu sou suspeita em falar, né, meninas? Todas essas estampas aqui, eu acho linda. Olha, que gracinha. Esse também veio pra mim no kit anterior. Essa é a primeira vez que tá vindo, mas eu achei linda, 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 ó. Os cajus aqui, dá pra fazer uma combinação bem bacana também. Essa também foi a primeira vez que veio, mas também achei bem bonita. Olha, que graça. Achei bem bacana. Vai comentando, deixa aí pra mim nos comentários, tá, meninas? Qual estampa que vocês gostaram mais? Olha, essa que linda. Essa aqui já veio, só que veio em outra tonalidade. Agora, veio pra mim nessa tonalidade aqui, azul. A outra veio aqui, verde bandeira. Mas eu achei linda também essa estampa, tem bastante combinação de cores, né? Essa aqui, ó, pra fazer com a pérola neon, vai ficar lindíssimo. Ou até mesmo com a princesa, né? O laranja da fio princesa vai ficar bem bonito aqui também. Essa daqui também já veio pra mim no outro kit. Mas eu acho linda essa estampa. Essa estampa aqui, eu gosto de fazer ela com bico branco. Eu acho que fica tão lindo, tão delicado. E eu vou fazer ela com bico branco, depois eu venho mostrando pra vocês. Essa também veio pra mim em outra tonalidade no kit passado. Mas eu também achei linda essa tonalidade aqui. Tem bastante combinação. Olha, meninas, que coisa mais linda. Ó, vermelho, azul, laranja, amarelo, o verde. Olha, tem bastante tonalidade aí, que dá pra tá fazendo combinação. O verde oliva, né? O amarelo ouro. Nossa, eu tô amando essas estampas aqui. Esse também, pra mim, o kit passado veio com outra tonalidade. As florzinhas vêm num tom de azul, bem bonito também. Mas eu adorei essa combinação de cores aqui. Esse também é a primeira vez que vem. Achei linda essa estampa. Olha, gente, que estampa mais viva, olha. Eu sou suspeita a falar desses paninhos. Sem contar que eles me atendem super bem todas as vezes aí. É, todas as compras. O francinado é muito bacana, tá? Então, vou deixar o link deles aí na descrição do vídeo, tá? Só você acessar aí o link. E vou deixar também no primeiro comentário fixado, tá bom? Aí, vocês entram em contato lá. Entram lá no anúncio do Mercado Livre. Pode pedir o seu kit também, tá certo? Olha, gente, que lindo. Esse aqui também é a primeira vez que veio pra mim. Gostei bastante. Churrasco. Ó, tem bastante combinação de cores. Pode fazer vermelho, verde bandeira. Bordosinho, né? Pra combinar aqui com o nome. Acho que tá super bonito. Pode fazer marrom também. Bastante combinações de cores aí, bacana, né? Esse abacaxi toda vez vem, mas ele é lindo. Eu já peguei até dele pra mim, porque eu gosto muito dessa estampa. Acho ela bem delicada. Essa aqui também é a primeira vez que veio. Olha, gente, que combinação. Dá pra fazer muita combinação bonita aqui, olha. O rosa, neon, dá pra fazer com lilás. Dá pra fazer o azul turquesa, azul royal. Tem amarelo. Tem bastante combinações de cores. Eu gosto muito desses panos. Olha que lindo. Também tem bastante combinação de cores. Olha, gente, que gracinha. Muito bonitinho, né? Dá pra fazer com laranja, com marrom, amarelo. Então, tem bastante combinação aí. Dá pra brincar bastante com as cores. Esse também veio no outro kit pra mim. Mas eu acho linda essa ursinha. Ela é uma graça. Essa aqui também já veio no kit anterior. Esse aqui também sempre vem. Mas eu acho tão lindo. Fiz até um pra mim. Acho que eu já mostrei pra vocês, né? Eu fiz pra mim também, pra minha cozinha. Eu achei super bonito. Olha que lindo. Tem ali, inclusive, tá no meu fogão. Essa estampa do porquinho. Olha, essa aqui é a primeira vez que vem essa estampa. Mas eu adorei também. Olha, dá pra fazer bastante combinações. Ó, laranja, amarelo. Verde e oliva. Azul, vermelho. Dá pra fazer bastante combinação de cor. Então, dá pra trabalhar bastante aí. Nesses paninhos, meninas. Por isso que eu gosto desse paninho aqui. Eu sempre pego com eles. Então, já confio. Então, eu só pego deles agora. Olha, que linda essa estampa também. Essa aqui também é a primeira vez que veio. Dá pra brincar bastante também aqui com as cores. Olha, dá pra fazer preto. Dá pra fazer laranja, verde, oliva. Dá pra fazer também vermelho. Azul, amarelo. Enfim, dá pra brincar bastante. Olha, gente, coisa mais linda. Essa vaquinha também tá um espetáculo. Também dá pra brincar bem com as cores. Ó, bordô. Né? Dá pra fazer bordô. Dá pra fazer amarelo. Preto. Verde bandeira. Dá pra fazer bastante combinações aí. Gente, esse aqui, eu acho que desse kit foi o que eu mais gostei. Olha que delicadeza. Tá muito delicada essa tartaruguinha. Eu adorei. Inclusive, acho que eu vou pegar até um dele pra mim. Fazer um nessa estampa pra mim. Porque eu amei essa estampa. Também tem bastante combinações de cores. Dá pra fazer preto, branco. Dá pra fazer laranja, vermelho, verde. Então, dá pra brincar bastante com as cores aqui também. Nossa, eu amei essa estampa. Amei. Acho que desse kit aqui, essa aqui foi a que eu mais gostei. Olha. Também que lindo. Esse patinho também é a primeira vez que vem. Essa aqui vem em todos os kits. Só que em todos que veio, veio cores diferentes. Só o kit passado que também veio vermelho. Mas já veio com a roupinha no laranja, neon, no rosa neon. Também dá pra fazer bastante combinações de cores. Essa aqui é a segunda vez que tá vindo pra mim também. No kit anterior dela veio também essa corujinha. Ela é meio que kawaii, né? E também tem bastante combinações de cores. Dá pra brincar bem aí com as cores. Dá pra fazer vermelho, bordô, amarelo. Dá pra fazer verde. Eu acho que aquele verdinho água também fica bonito aqui. Vai dar um contraste legal, assim, com a combinação de cor. Esse aqui também veio no kit passado. Essa galinha da Angola também é super bonitinha. No kit passado eu fiz preto. Nessa aqui eu acho que eu vou dar uma modificada. Eu vou fazer outra cor. Mas ela também é super bonitinha. Esse aqui também já veio em um dos kits. Essa é a segunda vez que ele tá vindo pra mim. Só que da outra vez ele veio no vermelho. Agora ele veio no rosa neon. E tá bem bonita também essa estampa. Adorei. Esse aqui também é a primeira vez que tá vindo. Mas eu gostei bastante. Olha, meninas, que coisa mais linda. Pra quem gosta, né, de cacto. Essa pegada assim mais, né? Mais delicadinha. Achei super bonita essa estampa aqui, ó. Que coisa mais linda. É um gatinho no meio dos cactos. Eu adorei. Essa aqui também já veio da outra vez. Mas veio mais puxada pro roxinho. Agora veio uma cor mais puxada por um... Cor de vinho, né? Uma cor assim. Mas dá pra fazer bastante combinações de cores também. Eu achei super bonito. Essa estampa. Essa também é a primeira vez que tá vindo. Também adorei. Achei bem bonitinha essa estampa. Também tem muita combinação de cor. Dá pra fazer marronzinho. Dá pra fazer no vermelho. Dá pra fazer no azul. Dá pra fazer no beijinho. Tem várias combinações de cores, né, meninas? Esse galo é a primeira vez que tá vindo. Eu gostei bastante dessa estampa. Achei bem colorido, bem... Uma estampa bem bacana mesmo. Também tem bastante combinações de cores. Né? Dá pra... Como eu já disse, né, meninas? Dá pra brincar bastante. Essa já veio também em outro kit. É a segunda vez que tá vindo pra mim. Eu também gosto bastante dessa coruja. Achei ela tão bonitinha. Eu gosto sempre de fazer ela no bordô. Essa aqui também, gente, é a primeira vez que tá vindo pra mim. Gente, eu amei essa estampa também. Porque essa estampa me lembra a cachorrinha do meu irmão. O nome dela é Laika. E parece até um pouquinho com a cachorrinha do meu irmão. Ela é muito bonitinha. E me lembrou tanto ela. Eu amei esse paninho aqui. Acho que eu vou pegar um pra mim também. Só porque eu lembrei da cachorrinha. Você pode. Esse gatinho também achei lindo. Gente, todos eu achei lindo, né? Todos eu vou falar aqui que achei lindo. Mas a gente tem que ser sincero, né? Ó, veio estampas lindas. Nessa vez também. Eu adorei todas as estampas que vieram. Mas tem umas que conquista o coração da gente, né? Então, aquela lá das tartaruguinhas. Essa aqui do gatinho e essa da cachorrinha. Foram as três assim que ganharam meu coração. Essa estampa também veio no kit passado. Só que ele veio no vermelho. Dessa vez veio puxado pro tom de neon aqui. O laranja neon, né? Mas eu gostei bastante também. E dá pra fazer bastante combinação de cores também. Essa também sempre vem. Só que vem mais puxado pro bordô. Dessa vez veio mais puxado aqui pra um... Pra um verdinho água. Pra um verdinho neon aí. Mas também tem bastante combinação de cores. Eu gosto bastante desses panos, gente. Sou muito suspeita a falar. Essa aqui também é a primeira vez que vem. É uma galinha da Angola, né? Também dá pra fazer bastante combinações de cores. Mas eu acho que eu vou fazer ela no preto. Vai ficar bem bonito, né? Essa também é a primeira vez que tá vindo nessa marca. Eu comprei dela em outro tipo de pano. Já tinha feito essa estampa. Mas em outra cor também, né? Nesses panos aqui da Rede Texto. Essa estampa é a primeira vez que vem. E eu achei ela bem bonita também. Tem bastante combinação de cor. Dá pra brincar bem com as cores aqui. Essa aqui também já veio no kit passado. Essa aqui é a primeira vez que tá vindo. Gente, olha que coisa mais linda. É uma passarinha aqui, ó. Com uma linha, um colarzinho. Tá super bonita essa estampa também, né? Olha. Dá pra fazer aí bastante combinação de cor também. Dá pra fazer azul royal. Dá pra fazer azul turquesa. Dá pra fazer amarelo. O laranja neon. Vai ficar bem bonita essa combinação aqui também. E por último, veio essa estampa aqui. Essa sempre vem. Também veio no kit anterior. Mais puxando para o tom de vermelho. E dessa vez, veio puxando mais pro tonzinho do rosa neon aí. Mas também tem bastante combinações de cores. Ó, gente. Que coisa mais linda. Dá pra fazer salmão. Dá pra fazer rosa neon. Amarelo. Dá pra fazer no azul também. Fica bem bonito. Então, aí tem bastante cores pra gente tá brincando aí nas nossas combinações de cores. Meninas, conta aí pra mim nos comentários qual foi a estampa que vocês gostaram mais. Tá certo? Eu comprei dois kits dessa vez. Veio 120 panos. E se você tiver interesse em comprar, como eu já falei no início do vídeo, o link vai tá aí na descrição pra vocês. Tá certo? Não falei valores aqui, porque vocês vão entrar lá no link e vai ver lá tudo certinho valores e tudo mais. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha comprinha. Eu particularmente amei. Eu particularmente amei e vou ter bastante paninhos aí pra brincar durante esses dias aí. Meninas, não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrita. Ativa o sininho das notificações. Pra todos os vídeos que eu postar por aqui, você ficar sabendo em primeira mão. Então, deixa o seu like pra mim no vídeo, se você gostou desse vídeo. Se você gosta de vídeo de comprinha, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Tá certo? E quanto mais like você deixa aí, mais comentário, mais o YouTube entrega os nossos vídeos. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aí, porque vai ajudar muito o nosso canal. Tá certo? Me sigam no meu Instagram. Minhas redes sociais vão estar passando aí na tela pra vocês. Também tem a minha página lá no Facebook. Não se esqueçam de me seguir por lá também. Então, meninas, um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau.